Mano, mano, nem teve cutscene, o que é? Olá, Renatinho Ô, louca Ah, cutscene, putz, a causa do Nichols foi isolada a causa da cutscene Ó, beleza, galera, vocês vão ter que começar olhando as bolinhas aqui Tem que ver a cor delas, deixa eu ver aqui Ó, já tem duas aqui, a verde e a amarela Aqui já tem mais um, é... Dois laranjas, beleza Aparentemente aqui acabou, aqui ó, tem mais um laranja Três laranjas, um cinza Beleza Tem três laranjas, então vou colocar... Não, tem um... Um verde, tem um Aí aqui eu vou colocar dois De cinza tem um, vou colocar quatro De amarela tem um, vou colocar cinco De laranja tem... Três, vou colocar sete Acho que agora vai Eu não sei direito até hoje como é que vai ser doas, na moral Aí, mas o Nichols passou aqui pra gente Valeu, Nichols Eu fico confuso, porque eu sei fazer o puzzle Só que eu não sei a ordem de cada cor de bolinha pra colocar Eu já tô preso aqui Aqui não dá pra correr pulando, porque... Simplesmente o mapa é muito fechado Beleza, vai Ah, eu voltei Ah, tem que vir pra cá, beleza Cheguei Tem que subir aqui na escada, é mesmo Agora vai ter tubulação pra você A tubulação é complicada, porque justamente eu não consigo andar correndo Que nem no mobile Vem aqui, ó Na real dá pra ir pulando, que nem doido Só faz isso aqui, ó Vai pulando Passa aí com o Nichols É, não dá pra ir sair correndo assim Bora, continua, continua Aí, chegamos Aí aqui vai ter que ser a parte mais chatinha, que é a dos códigos Que tem que ficar olhando e colocando Vem aqui nesse livro Aí aqui vai ficar E você tem que ir nesses códigos 7, 4, 3, 1 Beleza 7, 4, 3, 1 Não foi De primeira não dá É bem complicado É muito na sorte que você acerta isso aqui de primeira Deixa eu ver Ah, vai 4, 4, 9 4, 4, 9 Opa, falta aqui Também não foi 3, 4, 3, 0 O Nichols acertou finalmente Agora a gente vai ter que voltar, né Era 5, 7, 3, 2 É, demorou, mas nem tanto assim Oh, meu Deus Essa parte da escada aqui Vai, sobe boneco Mas vai liberar aqui pra gente sair Pelo tudo assim Vamos colocar Y Abrindo o terminal Completo Aê, vambora Aê, GG Passando Agora a gente vai ter que só escapar Já tá aberto, né Aê, tá aberto o GG Passando Vambora Ah, esse daqui é mais difícil Nível 8 Tem um bicho carnudo Que antes era o skin stealer Só que agora Nossa, só que os caras tiraram E é um montuado de carne Muito estranho Na moral Que bicho é esse? Vai por aí Eu vou por aqui, cara Beleza Mano, o problema é Se o bicho me achar A saída é por esse lugar aqui Que eu tô, cara Ah, então tá bom Só que o bicho campera O bicho campera A sala das escadas, mano Campera Campera muito Nossa, ferrou Bem, pelo menos Tu já sabe onde fica Tu já decorou Porque desse level Eu acho que é o level Mais desconhecido pra mim Esse é o level que eu menos sei Não sei nada de passar dele Eu nem sabia o monstro Sério, até você me falar Que era um montuado de carne Eu nem sabia Eu achava que ainda era um skin stealer É um monstro de carne Que é de carne Carne viva, cara Você tá na armada Criativo Oi Ó, aqui A estratégia vai ser Eu guiar esse bicho E você ir pra aquela sala E pegar uma saída Que tem que pular Que sala é essa? É Fica no Fica aqui, ó Fica aqui, fica aqui Fica aqui, ó Esconde aqui Eu vou passar com o bicho correndo Beleza Quando você passar com ele Você me fala Eu vou passar com o bicho correndo Quando eu passar Você já passa, cara Não, isso que tá bom Aí você me fala, beleza? Quando você passar do Do meu armário Porque senão vai ficar difícil Tá difícil enxergar Ó, correu, correu, correu Pera, não sai ainda não Sai ainda não Vai Não sai não, sai não Sai, 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 sai Sai, sai Tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Beleza É pra sala da esquerda, né? Tô indo É, é, é Ele vai me matar Ele vai me matar Eu tô aqui na sala das cadeiras Ele não tá comigo Ele sumiu Ele sumiu, sumiu Você morreu? Cuidado, cuidado Cuidado Não, morri não Morri não Cuidado Cuidado Eu acho que eles Ih, me perdi Vai, vai Você tá perto, né, cara Você tá perto Eu não encontrei uma porta Mas eu encontrei um lugar Achei a saída A saída Mentira Aqui, achei Aqui tá falando Exit Não sei Exit? Isso Não, não é não, cara Mano, a porta grande Ele vai pra essa sala A porta grande que você diz é uma pilastra Não é uma porta É uma pilastra É um buraco gigante Você já passou Você já passou pela porta, cara Você já passou Mas é uma pilastra gigante? Ah Não, é não É só uma porta Sem Sem porta É só um buraco na parede Isso, isso, isso mesmo É isso que eu tava te perguntando O bicho tá aqui Não, não O bicho tá aqui Ah, mano, morri Morreu Ele e o Partigo são um camper Que só, cara Cara Eu tô passando pelos corredores aqui, cara Eu também tô escorrendo Mas eu dei demais até agora Achei, achei, achei você E aí, Nicolas, beleza? E aí, mano Tudo bom? Aham Quando você encontra a saída Você me fala, beleza? Aí a gente se separa É a sala aqui na frente É a sala aqui na frente É essa aqui, ó Mano Você quer que eu lure ele de novo, cara? Ele tá bem aqui na frente, cara Pode, pode Fica a campera nessa Esconda aí no armário, esconda Ah, o bicho aqui O bicho aqui, o bicho aqui Eu vi a luz dele Ele te perseguindo Ele aqui, mano Corre, Nicolas Atrás do armário Atrás do armário Do lado, ele não me viu Não me viu Eu morri Oxi, eu tô com vida infinita Falou que eu ainda tenho 4 vidas De novo É por isso que esse level é difícil O bicho campera Ele é gigante É escuro O bicho é rapidão O bicho em 3 segundos Já tá no seu pé O bicho tá aqui, mano O bicho tá aqui Tá me perseguindo Eu nem sei onde eu vou Eu já fui pro lugar errado Corre negada Corre negada Ah, luz verde Luz verde Luz verde Eu tô encontrando a saída Luz verde Aí, boa, boa, boa Exit Exit É por isso É por aqui, cara Se continuar ainda Eu encontro Pera Ah, já sei Encontrei 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 Boa, boa, boa Vai, escapa Encontrei Aí, mano É pra escapar É pra escapar? É pra escapar? Escapa? Pode, pode A vontade Tá bom Aí, valeu Bora pro próximo Esse mapa é de transição Fácil demais também É de transição Bora gravar por bônus, cara Por ramos bônus Beleza, bora, bora Até porque esse mapa Não tem nenhum monstro No momento em que tem Nenhuma identidade Fácil demais É, é, criativo Tem um Simulation Core Que não é tão difícil Pegar, cara Você quer que eu te mostre logo, cara? Sim, sim Pode, pode Ó, vem Vem por aqui Esse Simulation Core Ele era do hotel, né? Se eu não me engano Esse Simulation Core Era do hotel E ele veio pra cá É, mano É É isso mesmo É isso mesmo Ó, vem vindo Vem vindo Você tá vindo? Ó, aqui, ó Aqui, ó É bem aqui, ó Desse lado, ó Ah, tá ali Valeu, mano Tô vindo Deixa eu entrar aqui Opa Vai, agora Nos resta escapar Man Tem o Simulation Core Da Paul Rooms Depois tem Aí, peguei 5 de 7 Ai, nice, nice Tô vendo o terapolário Ó, a saída Vou pra frente Essa é a saída Bora pular ao mesmo tempo Bora pular ao mesmo tempo Pula ao mesmo tempo Ah Foi mal Beleza Fizemos speedrun Mácil demais Bora o level 10 Nosso level 10 Aquele é sacanagem Tem os Titan Smile A lanterna Minha lanterna Ah, não Bora Mano Enquanto Mano, eu tenho que procurar a chave nos armários Mano, peraí Vai nos armários Não Eu tô ouvindo aqui nos armários Aqui Achei uma chave na cagada De primeira eu achei Só que tem que dar sorte de encontrar a porta dela, né Encontrei uma chave Agora eu vou lá nos cantos do mapa Que eu sei que é nos cantos do mapa que tem as portas É, criativo Se você ficar no canto do mapa, cara É mais difícil ele pegar Ele campera pelo meio, mano Campera pelo meio Ele vai mais pelo meio Beleza Os quatro cantos É, na se pegar uma chave E conseguir abrir logo de primeira Cara, vai ser muito sortudo Eu tô no alto terapia, ó Só não é mais sortudo Que você acertar de primeiro o número no The End, né Mano, achei aqui um lugar Ah, não É só um armário Não é a saída ainda não Ou é a saída Peraí É uma das portas? Eu fico mó profusca, tudo escuro É, achei uma das portas Será que é essa daqui? Tenta abrir, tenta abrir Eu consegui abrir Mas não tô conseguindo entrar Não é essa Não é essa Não é essa Mais chave, mais chave Não, o Titan Smyer Nossa, que jump esquerda é esse? Ele parece que tá aqui Ele mata nós, cara Ele estrangula Ele fica dando uma cabeçada na gente, mano É a mordida de 24 Mano, eu nunca consigo achar a chave, cara Aqui é isso, menino Eu consegui de primeiro achar a chave Só que já foi Ah, já não era o que a gente precisava Não era da É só um Titan Smyer nesse daqui Ou tem mais? Acho que no Nightmare tem mais Achei outra chave Só tem Só tem um Só tem um E o outro que te assusta, mano Só esse Mano, eu vou aqui Já volto Não, não é essa Corre Corre Nossa senhora Ativou o bucho infinito aqui Mano, o bicho camperou esse pau, cara Velho, todas as vezes que eu encontro a chave Eu não vou renascer Você não encontra a chave Eu não encontro a outra Eu não vou renascer ainda não, cara Mano, eu tô Eu não vou renascer ainda não Vou esperar Mano, eu não consegui encontrar a chave, cara Eu sou o maior inimigo da sorte Mano, eu nunca tenho chave, cara Meu Deus Né? O mapa é gigantesco O que eu acho que você não sabe O que aconteceu, cara O bicho rampou em tu, cara Ele deu um pulão Ele subiu em cima da rampa E pulou em tu, cara Caiu na sua cabeça Esmagando pelo pé, cara E eu nunca encontro a chave Que bacana Mano, eu achei duas chaves aqui No mesmo armário Uma prateada E uma de bronze Qual que eu pego Antes que o bicho me mato Pega as duas, cara As duas Tem como pegar as duas Sério? Ah, GG demais Nossa senhora Que delícia Mano, o bicho vê igual o Sonic Que ir pra cima de mim, cara Vejo os braços lá atrás, cara O bicho vem correndo Que nem um ninja Nago Mano, já tô chegando Numa porta aqui Será que ela? Nossa, se for ela Eu vou chorar de suicidar Imagina, peguei duas chaves Quando você morre Você perde sua chave? Perde, mas fica no seu corpo Abre Tem que ser essa, mano A gente já abriu um monte de porta Não é essa Mano, cadê tu? Eu vou atrair o bicho O bicho tá atrás de mim O bicho tá atrás de mim Vai, ele tá atrás de mim também Ele tá atrás de mim Vai, corre o bicho Isso, ele matou Vai Esse bicho aqui Ah, o bicho aqui Morrendo Ah, mentira Mas eu tô vendo Vou morrer O bicho tá aqui O bicho tá aqui Você tá aí nas proximidades Achei, achei Aí, boa Vai, corre Corre, mano Vai, eu vou spawnar Deixa, deixa Deixa Não, não, não Não, não Espera eu spawnar Pra eu já ser teleportada Vai, pode ir, pode ir, pode ir Foi, foi Foi Tchau 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 Tchau